Cada região do Estado de São Paulo tem suas características, riquezas, projetos, necessidades e demandas. E para atender cada região com agilidade, qualidade e responsabilidade, quanto mais perto, melhor. O Governo de São Paulo criou o Canal Direto SP Mais Perto, porque São Paulo não pode esperar. Uma solução moderna de gestão pública, integrando secretarias, autarquias, órgãos e empresas do governo num único lugar, de uma só vez. Implantado em cada uma das 16 regiões administrativas do Estado, SP Mais Perto traz o padrão poupa-tempo de excelência de serviços, atendimento e inovação. Mais transparência e menos burocracia. Pessoal qualificado e comprometido com resultados, tecnologias unificando sistemas e processos, estreitando a relação do governo, cidades, cidadãos. A concentração do atendimento e dos serviços, além de facilitar a vida de todo mundo, também traz economia, gerando recursos para a saúde, educação, segurança, qualidade de vida. Canal Direto SP Mais Perto. Onde tem São Paulo, tem a presença e a força do Governo do Estado. Governo de São Paulo. Estado de respeito.